A tua mente é consumida pelo poder da planta mágica Povos orientados, controlados nesta Antártica Giza, mata, minga, ponta, faca Outros vendem tudo o que tem, vivemos numa nova era Um louco big, ninguém desconfia Mas pra muitos certamente, isso será mó dia a dia Vou traficando, vendendo e observando, é que lembrando, eu tô rindo A culpa não é minha, é de quem me fez ser assim Vamos orientado na calada, trinitas armazinhadas na minha alçada Não posso dar vacilo, me lembro e vou com calma Porque das ruas já conheço, leio os 10 mandamentos Abro os olhos, cuidado, estás assim somado Se a esquenta fica esperto a não ser desapanhado Porque a noite é solitária, mas nos tanto acabas nela Polícia aumenta a carta, mas o nega é quem mata Fuma droga, alucina, com flash de cocaína Cardiac, caçadora na cara Invasão de qualquer maneira, vivi e chora Casa enceniada, mãe grita lá fora Best pack, higiene e erro, fazem rusca no bairro Mas nada em contra, não chegou a nossa hora Nunca a chegar, enquanto isso queimam um pica Tô a cagar, deixei mandar Elas andam, elas todas, sem olhar pra trás Somos travados, super homens negros, deles sagaz Cocaína, quilograma louca, cansa Controla tu, com a mente, liga, avança Novamente, represento-se a vertente de rei, gente mantém-se na linha da frente G-Code, tá na fita, não complica Arranca, ultrapassa o dilema desta vida Clap it up no meu quarto, eu não paro Ambiente, música, algum álcool, algum char Sem estresse, pego na caneta Mente aberta, preparo-me, eu vou nessa Apenas mais um dia no bispo Há uma maniquista que é outra faixa Mergulho aqui nestas linhas só de caixa Mente desperta, mente desperta, mente sá Solta, aguenta, preventa tipo bomba Pro música calma, bonga, não confunda esquizomba Na boa, super mensas negros de sagaz Tipo o Naruto, baba louca, já que falta nova saga Quem mata, remata, a trulha não nos larga Eles de caça a dar, a gente entra na pedrada E vós que nos ouve, as nossas mãos, nossa justiça Dizem que sou o Alem, mas a lei deles é postiça Aqui, carro de patrulha 12 a chamar reforços para o bairro da Cruz Vermelha E qual é a situação? Queixos de distúrbios provocados por crianças, mas... Crianças, ouvi bem, mas vocês são homens ou não? Vocês têm que resolver se sim, eu sou sozinho Vocês já são prejuízos, eu sou sozinho Nigra total, eu sou galuta Checo a brava, louca, tipo a pruga Lida uma puta, por nunca, porque é furto Eles andam, eles corram, sem olhar pra trás São trovados super homens negros de sagaz Cocaína, quilograma, louca, cansa Controla tudo a mente, liga, avança Elas andam, eles corram, sem olhar pra trás São trovados super homens negros de sagaz Cocaína, quilograma, louca, cansa Controla tudo a mente, liga, avança Para, 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 parou e para, para Em cima Não tens nas vistas, verdadeiro segredo Tá na calma dos artistas E te afaste confusão, por isso é que tu arriscas Queres chegar a bab e recolher as tuas pistas E depois, qual é o resultado? Ficas com o filho da puta do teu rabo entalado Subisleta a sentença na ausência do jurado Alchemado, suado, cagado, niga, sem chalvado Número 1 Ninguém foi mafiado Representa a tua, representa a minha e já tá tudo pago Número 2 No termos em lambão O niga mais goloso vai parar sempre pra prisão